Bom galera, como vocês viram eu tirei da caixa e agora vamos mostrar por detalhes cada itens desse kit, beleza? Vamos abrir a caixa aqui, nesse manual você vai ver todos os mapas e para que ele é aplicado, ok? O módulo da injeção eletrônica central, logo abaixo disso aqui temos a borracha de suporte que ela é fixada dessa maneira, ó, você põe, depois você trava lá na moto, ok? Dentro desse pacotinho vem o dispositivo para você instalar o mata-motor que eu vou explicar logo a seguir, ok? E esse é um suporte para afastar um pouco a lateral. Vamos abrir o kit. Ó, essa é a chave exclusiva, o parafuso da porca da sonda-lanta. Agora vamos abrir o escapamento, com muito cuidado para não riscar. Então gente, voltando aqui, esse é o kit que você vai receber na sua casa. Ó, chave exclusiva, certinho aqui, ó. Todos os itens para chegar e colocar na sua CRF250. Com esse kit, a performance é garantida para a sua CRF250F. Bora instalar? Lembrando galera, um detalhe muito importante, sempre deixe o escapamento solto e comece apertando pelo motor. Falando um pouco sobre a chave, ela foi desenvolvida juntamente com esse tampão para a instalação de uma sonda banda larga ou banda estreita. No próximo vídeo, falarei um pouco mais sobre sonda banda larga e condicionador de sonda. Escap instalado, agora vamos instalar a nova injeção eletrônica da ProTorque, a PowerCore 4 EF-Live. Beleza? Bom, primeiramente, vamos soltar o banco aqui da moto. Facilita muito na instalação. Tirar as laterais. Facilita muito na instalação. E vamos colocar o nosso kit. Você só vai retirar o original e conectar a nossa. Fazendo isso, você vai acessar a Play Store para baixar o aplicativo para troca de mapas no celular. Com o aplicativo já baixado, você acessa o Bluetooth, ativa. E vira a chave da moto. A chave de ignição tem que estar ligada. Vamos esperar aqui a opção. Pronto, já apareceu a opção ProTorque V1BT. A senha, vai pedir uma senha. A senha sempre vai ser 1, 2, 3, 4. Ok. Variando o dispositivo, já está ok. Você entra no aplicativo. Clica no canto superior. Aqui já vai estar disponível a versão. Conectar. Pronto, você já pode visualizar que já está conectado e essa injeção está ativa. O mapa 1. É muito importante ao receber a injeção, você visualizar esse manual para selecionar a opção desejada. Beleza? Muito importante. O mapa 4 foi desenvolvido para retrabalho na caixa de filtro de ar, onde é feito algum tipo de retrabalho. Aberto em cima, furado a tampa, enfim. Onde tenha mais passagem de ar. Beleza? O mapa 4 tem que ser selecionado para quem já efetuou esse tipo de serviço na moto. Bom, o mapa 1 já está selecionado, então podemos fazer o primeiro funcionamento da motocicleta. Dentro da caixa também, temos esse dispositivo que é para afastar um pouco a lateral. Tendo em vista que a nossa central é um pouco mais larga, certo? Você vai retirar essa borracha original aqui, ó. Vamos colocar... A borracha original volta no suporte. Isso aí. Também acompanha esse kit para estar realizando uma instalação para funcionar o mata-motor. Passo 1. Conecte o fio azul no pino do conector. Passo 2. Não é necessário decapar o fio vermelho com o amarelo. No passo 3. Encaixe o conector Scotch Lock no fio amarelo com o vermelho. No passo 4. Encaixe a outra ponta do fio azul no conector Scotch Lock. E no passo 5. Pressione a chapa para fazer o contato dos fios. Fazendo isso, no passo 6. Dobre as abas do conector para finalizar o acabamento. E confira se o mata-motor está em pleno funcionamento. Bom, instalado a injeção, o escapamento. Agora é só remontar a sua CRF 250F e curtir belas trilhas. Valeu galera e até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.